Muito bem, estamos de volta e agora com participação do público Pedrão, solta aí a mensagem pra gente, vamos ver? Boa sorte na taça São Paulo para os meus parceiros do Burrão, saudades, é o Raí Maranhão de Itabaté. Ô Raí, faz tempo que você não aparece aqui, hein? Ele jogou, deu entrevista pra nós, ele jogou ano passado, deve estar fora agora, ou estourou a idade, aquele negócio todo. Mas boa sorte pra molecadinha do Itabaté, vai ter um torcedor ilustre, Raí Maranhão, coisa legal. Coisa boa. Carmo, Guaratinguetá mudou a data de representação? Olha, o time era pra se reapresentar ontem, a diretoria entendeu que dá tempo, mudou pro dia 2 de janeiro, até porque boa parte do elenco que terminou a temporada, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B e se livrando do rebaixamento, vai ficar pra Série A2, aí contrata mais um pessoal ali e entra no ritmo. Vai ter menos tempo pra treinar, mas já com um grupo montado. É um pessoal também que já se conhece, né, cara? Já se conhece, vai facilitar. Tá certo. Gente, Atlético Joséense também se reapresentou na tarde de ontem, vai fazer dois treinos com bola, bola aí antes do Amistoso contra o Red Bull no dia 30 e depois volta também só no dia 2. É o Tigre do Vale com o técnico Rafael Guanais. O Atlético Joséense ainda não marcou treino com o Volta Redonda, porque todo mundo marca jogo treino com o Volta Redonda. São José e Itabaté já marcaram, o Guará daqui a pouco tá mais perto lá, marca ainda, né? O Volta Redonda serve sempre de sparring pros times do Vale. No ano passado nós tivemos aquela Copa, né, em Itaubaté, que envolveu o Volta Redonda, o Resende, São José e Itaubaté. O ano que vem não vai acontecer. Então, muito provavelmente, no ano que vem não teremos o confronto de São José e Itaubaté, o que é uma pena. Agora teremos Atlético Joséense e Itaubaté. É, São José e Guará e tal, mas seria legal... São José e Guará, a gente pode dizer que pega fogo, né? Mas seria legal, né, voltar a ter São José e Itaubaté. Tivemos dois anos seguidos, mas agora o ano que vem não deve ter, não. Tá certo. Gente, é o seguinte, ano novo tá chegando aí, segunda-feira Antônio Carme me deixa aqui sozinha. Aleluia, ganhei uma folga. Tá aqui em fim, né, Carme? Nunca antes na história desse país tinha acontecido isso. Tá vendo? Segunda-feira estarei aqui sozinha, portanto, eu espero a sua companhia. Eu sei que você deve estar aí se preparando, né? Aquela loucura, mas eu vou gostar de ter a sua companhia aqui no Jogo Aberto, meio de meia aqui na TV Band Vale. E aí na terça-feira, primeiro programa do ano, nós teremos aqui Renato Santiago e Gilcinho falando aí desse confronto entre o Itaubaté e o Atlético José. Boa pedida. Feliz ano novo. Pra você também, felicidade, hein? Continue assim. Deus abençoe, segunda-feira a gente vê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Juízo aí devagar, hein? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri